Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus no concurso. Bom, hoje é 1º de abril, né? Início do mês, onde as esperanças são renovadas e que temos que fazer as nossas análises dos meses que passou, né? Vou cortar aqui o calendário. 30, 31. E agora é 1º de abril, mais 30 dias de estudo aí e tudo mais. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar um recadinho, como sempre. Se você é novo nesse canal, deixa aquele like, por favor, porque olha, é 2 horas da manhã, me ajuda. Eu estou... o canal é bem pequenininho, eu tenho 1.186 inscritos. Eu ainda não tive a pegada dos virais dos vídeos, porque o meu canal tem como objetivo o nicho e o público é concurseiro. Porque eu sou concurseiro e estou atrás da resposta que todo concurseiro quer. Como que passa o concurso público? Apesar de ser muito experiente na área de concurso, o meu primeiro concurso foi em 1999. Formei em 2005 e sou servidor do Tribunal Eleitoral daqui do meu estado, Pará. Entrei em 2006 e hoje em 2020 estou lá ainda, meu cargo nível médio. Então, de lá para cá, não passei mais em nada. Mas, isso aí já é assunto para um outro vídeo que eu vou ter que anotar. Tipo, quais são os erros que os concurseiros cometem, tipo eu, e não passam em concurso. É bem complicado. Mas, como aquelas frases, né? O concurso público é uma fila? Não sei. Mas, se você se dedicar a estudar, eu acho que dá certo. No meu caso, eu poderia ter, em termos gerais, suspendido o meu vadimeco. Pendurado o meu vadimeco, tipo, como a maioria dos meus amigos fazem hoje no tribunal. Olha, nem aí. Eles ganham essa graninha fechadinha e não sudo mais, só trabalha mesmo, se endivida, que a maioria está tudo com o contra-cheque cheio de consignado. Não é um, não. É quatro, cinco, seis, sete. Mas, enfim, eu estou só fazendo um depoimento para te dizer que todo mundo é igual e está no mesmo barco. Bom, qual é o objetivo desse vídeo? É, teve um aluno, não sei se eu posso dizer isso, um aluno, ou uma pessoa que assiste as minhas aulas, ou alguém aqui do canal, eu não sei. É porque, como eu tenho muitas mensagens, eu acabo deletando, e eu deletei agora em a mensagem dele, das coisas que ele queria que eu fizesse. A única coisa que eu sei é que ele queria que eu falasse como que estuda, como que se organiza, né, para estudar essa questão de legislação. Agora, eu não sei se foi o concurso de Ananideua, da CEMAD ou da CEMEC. Então, como eu deletei, né, fiz a besteira de deletar, eu vou fazer um vídeo geral, explicando para ele, em linhas gerais, como é que estuda para concurso. Mas, eu vou tomar como base a minha turma da CEMAD, né, da Prefeitura de Belém. Aí, ele falou, ah, como é que eu estudo a parte da lei? Tá aqui, eu vou pegar aqui, eu tô pegando aqui, gente, as leis que eu tenho. E aqui é meus envelopes, hein, todas as turmas que eu dou aula na escola, para quem não sabe, eu sou, eu moro aqui no estado do Pará, e dou aula numa escola pública. Graças a Deus, a diretora, a nova diretora, nossa, simpaticíssima. Inclusive, ela me pediu uma colaboração. Eles estão trocando os quadros das salas, porque tem umas três salas ou quatro, com o quadro descolor, né, e é quadro branco. E outras que tem um buracão no meio. Essa troca custa 600 reais, só que eu não tenho para dar 600 reais, e até eu queria, mas eu vou dar 200 reais. De tudo que eu já contribui com a escola. Eu tô na escola desde 2015, que eu participava de um projeto lá, na época, para o concurso de 2016, que era o concurso da Polícia Civil. Que eu também levei pau, mas como eu falei para vocês, não para sair concurso público, eu tenho que fazer um outro vídeo. E como o meu canal já tem mais de mil inscritos, o YouTube liberou a aba comunidades, eu posso fazer perguntas, chat, porque eu tenho que aprender a mexer nisso, eu ainda não tenho tempo. Mas vamos lá, eu sei que eu tô enrolando muito, e isso acaba prejudicando, porque quem assistiu até três minutos, já foi embora. Esse vídeo, realmente, eu tenho que aprender. Eu tô fazendo um curso de como conseguir 10 mil views. Mas é difícil, cara, porque eu gosto de bater o papinho antes, eu não gosto de chegar lá, paf, direto. Eu gosto de fazer isso, mas eu vou ter que aprender. É, falar em 30 segundos e já começar a falar o assunto do vídeo. Eu disse, não, ó, tô em seis. O pessoal já foi embora. Mas, assim, esse aqui é mais para quem pediu mesmo. São daqui de Belém, das pessoas que estão fazendo o concurso da CEMAD, CEMEC Anandewa. Vamos lá. Objetivamente, o que eu estudo? Tá aqui. Aqui é a lei do RJU, tá vendo aí? Da Prefeitura de Anandewa. Olha, eu li toda essa lei aí, tá? Bora ver aqui. É, eu li tudo aqui, ó. Se você ver... Ó, tá vendo? Só para dizer assim. Eu li, tá? Eu não podia dar aula se eu não tivesse lido a porcaria da lei. Então, querido, eu não sei o teu nome, tá? E eu tô com uma outra aluna aqui que ela pediu assim, ó. Você poderia me ajudar a montar um plano de estudo? Eu estudo em casa, não tenho dinheiro para pagar cursinho. Quero fazer Prefeitura de Belém. Só que eu vi muito material, mas não sei como começar a estudar. Beleza. Eu vou ter que bater essas fotos, essas coisas aí. Que realmente, muitas pessoas me falam isso. E todo mundo tem esse problema. Tá, mas bora pegar ele aqui. Depois eu pego ela só nesse vídeo. Tá, primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, olha. Ah, tá. Eu não imprimi outra coisa aqui que eu sempre faço. Cadê, gente? Prefeitura de Belém. Ah, não. Tá aqui. Tá, primeira coisa. Sai o edital. Aqui, ó. Tá vendo? O edital. Todo concurso tem a porcaria do edital. Tá. E aí, nesses aqui, que é básico, né? Prefeituras, que eu já dei aula. Ananideua, Belém. Tudo é assim, né? Bem escrotinho o edital. Dita pequena e tal. Aí, no caso, tem as disciplinas. Vocês precisam ver as disciplinas. Português, atualidade. Aí, eles colocaram legislação, mas era para contar assim, ó. Era para ser assim. Direito Constitucional, Administrativo, RJU, PCCR, Ética. E entra Informática. Aí, depois vem o quê? Conhecimento específico. Tá. Aí, eu vou pegar. Como é que eu estudo a parte de legislação? Como é que ela monta aqui o plano de estudo, baseado nisso aqui? Bom, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Parar de estudar assim. Olha como a letra é pequena. A melhor coisa é você jogar no Word e deixar o conteúdo desse jeito, para você visualizar. Aí, aqui é português. Aqui, eu separei a legislação. Só que essa aqui é constitucional. Olha como é pouquinho constitucional. É só sobre conceito e classificação de constituição, que isso aqui é a maior fácil. Organização do Estado, que vai do artigo 19, 18, 19. Aí, tá assim. Poderes e funções. Poderes. São três. E as funções. São típicas e atípicas. A administração pública. Princípios que norteiam. Aqui é o 37, né? É o artigo 37. Todo ele, no caso. E aí, depois, princípios constitucionais da administração pública. Aí, ele fala, vai limpe, né? Só isso. Aí, olha. Aí, caramba. Aí, acabou a parte constitucional. Aí, depois, vem o quê? Administrativo, olha. Já tem bastante conteúdo administrativo, ó. Tá vendo? Aí, tem a estrutura da administração, direta e indireta. Ato administrativo. Aí, conceito, atributo, classificação. Espécie de atos. Requisito do Serviço Público e do Usuário. Que é a lei 89, 87. 89, 87, barra 95. Que é a lei do Serviço Público. Responsabilidade dos servidores. Tá? Meios de punição, sequestro. Aí, a gente usa um pouquinho aqui do RZO. Tá? Aí, aqui vem as leisinhas. Essa é a dúvida do colega. Como é que eu estudo essas leis? É, RJU, PCCR. E no final aqui, ó. Ética. Ética é você estudar moral e ética. Da administração tem um decreto e tudo mais. É o decreto 1071. Não sei se é isso. Ó. Aí vem a atualidade. A atualidade é você que fica vendo aí, ó. Fica acompanhando o jornal. Olha. Aspectos gerais. Temas atuais. Domínio, tópicos relevantes. Diversas áreas. Tem uma economia. Educação. É, fica vendo o jornal, gente. Lendo revistas. Pra essa área especializada. E eu aconselho vocês a verem também vídeos de Enem. Essas coisas. Que mais aqui? Ah. E vem aqui, olha. O grande problema de todo mundo. Esta matéria bandida. É informática. Tá vendo aí, olha. Um monte de coisa. Aí eu te pergunto, gente. Gente, não importa. Eu montei um grupo agora de delegado da Polícia Federal. E vou fazer um outro pra Escrivão e a gente. Gente, o grande problema de todo mundo é o seguinte. Como é que eu me organizo pra estudar? Aí, pelos canais que eu acompanho, não tem muito segredo. Na verdade, é o seguinte. Tudo tem a ver com o nosso empenho. Com a nossa dedicação em estar estudando. No meu caso, olha. Duas da manhã. Me acordei duas da manhã. Pra fazer o vídeo. Poderia continuar dormindo. Não sei. A gente tem que se ambientar. A questão do nosso... Do nosso tempo. Mas, é uma questão de você se dedicar. E deixar... A preguiça de lado e estudar. Mas eu vou fazer um outro vídeo pra explicar isso aí. Beleza. Então, a primeira coisa que eu acho importante. Pegar o edital. E formatar ele aqui, ó. Tá? Aí, a pergunta dele é... Agora... Poxa, que pena. Agora que ele vai responder. Espero que ele tenha chegado até o final aqui. Tá aqui. Gente. Como é que estuda essas... Aqui é o PCCR. Deles. Como é que estuda? Infelizmente, cara. Não tem outro jeito. A questão de estudar é... É ler a porcaria do negócio. Só que... O que que eu percebi? Esses meus longos ônus de estudante. Que RJU acaba sendo igual. Então, a minha dica é... Não importa se for o RJU da Prefeitura de Belém, de Ananideua, do Estado do Pará ou Federal. Não importa. Todos eles vão ter a mesma redação. Parecida com as diferencinhas básicas. E todos eles perguntam as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, a minha dica pra ele... Eu não deletei, né? É... Tem que ler tudo. E depois você fazer... É a primeira leitura. Pra você se familiarizar. A segunda leitura já é uma leitura assim, ó. Você vai riscando. Vai lendo, entendendo. E também é uma questão de dedicação. É ter a porcaria do material impresso. Eu sei que é caro. Eu sei que é difícil. Mas não tem jeito, galerinha. Pra quem vai fazer esses concursos de prefeitura, cara. Tem que ler. Tem que imprimir. É pegar um pendrivezinho. Olha aqui meus pendrivezinhos, ó. Fica numas caixinhas. Sou meio tarado por pendrive. E aí você vai imprimir. No caso. E vai lendo. Ó. Seria basicamente ler assim, ó. Título 1. Capítulo único. Da disposição preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. Ah tá. É. Eu tô fazendo besteira, né. Ao invés de mostrar aqui. Semad. Legislação. Lei Ordinária. Qual é aqui? 72, né. Bora abrir aqui. Fazendo besteira. Em vez de abrir aqui. Aqui. E aí. Pimba na gorduchinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aqui como é essa. Esta lei. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. Artigo 2º. As posições desta lei. Constitui o regime jurídico único. Ó. Aplicáveis aos Funcionários. É. O efeito. Artigo 3º. Para efeito desta lei. Funcionário. Quem é Funcionário? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Como é que se dá a investidura no cargo público? Através da posse. E assim, meu querido aí, que pediu um vídeo e tal, como é que estuda, é ler. Ler tudo isso aqui. Infelizmente, quantas páginas são essa porcaria aqui? São 48 páginas. Aí você vai lendo. Aí tem uns esqueminhas. Tá, olha. Isso aqui cai demais em prova. Toda prova pede. Provimento e vacância. Toda prova pede. E só isso aqui, ó. Tem um monte. Aí, quais são os provimentos? Nomeação, ascensão, transferência e adaptação. Ó, nomeação. A nomeação face A, em caráter efetivo e em comissão. Por quê? Porque tem um cargo efetivo e um cargo em comissão. Aí vai, olha. Tá vendo? Isso aqui tudo pode ser prova. E, no caso, a pessoa... Olha aqui, ó. A posse. É a aceitação expressa das atribuições, deveres, direitos e responsabilidade. Anderência ao cargo público. Olha. E assim vai, olha. E ele vai nisso aqui de provimento. Até chegar no... Isso aqui, ó. Outra coisa que cai muito em prova é a questão da... O que a pessoa deve analisar quando a pessoa está sendo avaliada no estágio probatório. E aqui, ó. Fala até dois anos. Mas não é dois anos. É três. Vide artigo 41 da Constituição. Isso é pacífico. Ó. Aí vai, 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 vai. Ó. Do desenvolvimento na carreira. Progressão funcional e ascensão funcional. Aí vai explicando o que é. Olha. Às vezes, as provas são tão cretinas que ela bota assim, ó. Ela fala assim, é... Progressão funcional. Facear pela elevação do funcionário. Olha. Tá vendo? Ela troca a progressão funcional. Em vez de colocar todo esse conceito aqui, elevação automática do funcionário. Ela bota assim, é... Facear pela elevação do funcionário de cargo da categoria funcional que pertence para o carnaval inicial, categoria mais elevada. Ela troca a ascensão pela progressão funcional. Então, isso é muito simples. Eles usam muito, mas você risquendo e estuda, né? Ó. Transferência, readaptação, aí. Todo tipo de provimento. Ó. Vai... Tem que ler tudo. Pronto. Aí a outra aqui é a vacância, ó. Vacância, tem que saber memorizar, fazer mnemônico, ler tudo isso aí. Isso aqui, cara, é questão batata de prova. Aí a outra, ó. Direitos, vantagens e obrigações. Aí ele vai falando das jornadas, vencimento, remuneração. O que é, ó. O conceito de vencimento. O que é vencimento. O que é remuneração. Ó. Vai falando tudinho aqui. Ah, Paulo, por que tu não dá uma aula disso? Eu vou tentar fazer. Vou tentar, não prometo. Porque eu tô devendo muita coisa. Ó. Aí a outra, ó. Quais são as vantagens? Vantagens, mnemônico, qual é? GIA, gratificação, indenização adicional. Quais são as gratificações, ó. Por regime especial de trabalho, por atividade especial, produtividade, serviço extraordinário, gratificação natalina, vulgo décimo terceiro, gratificação de permanência. Aí vai explicando, né. Cada gratificação. É isso que eles vão perguntar na prova. Aí tem que saber. É ler, cara. É ler, ler, ler. Aí. Aí se vai, né. Ó. Aí dos adicionais. Quais são? Que é GIA, gratificação, indenização e adicional. Então, tem que saber. Fazendo uma folha. É. Deixa eu voltar aqui. Câmera 1. Aí nesse caso, você viu aí, né. Todo o regimento. Qual é o jeito? Tu pega uma folha dessa assim, em branco. E desenha, né. E vai desenhando tudo aqui. GIA, com as gratificações. Memorias. Estudam todo dia. Só que aí tem que se organizar. Aí eu entro na que a colega falou aqui. Como me organizo para estudar. Cara, se organizar para estudar. É isso aqui, ó. Bem simples. Olha, tá vendo? Isso aqui é o meu controle de aulas. É só fazer isso. E você segue. Duas horas para cada matéria. Ah. Mas e aí o material? Ó. Aí tem que conseguir material. Hoje em dia não é desculpa, né. É. Sei lá. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Aliás, volta para mim. Volta para mim. Já estou estourando o tempo. Caramba. É que eu tenho que realmente me adaptar a esse negócio aí do... Do... Como é? Do tempo lá para ganhar os 10 mil views. Porque eu estou ferrado. Olha, ó. Tá vendo? Todo mundo tem isso aqui. Internet. Aí tu bota assim. É... O que eu quero? Material. Com... Ai, caraca. Concurso. Olha aí, ó. Tá vendo? O próprio Google está dizendo. Material grátis. O que ele diz aqui? O que ele vai dizer aqui? Arquivos de material. Blog. Sei lá. O que que tem isso aqui? O que que ele vai aparecer? Nem sei. Sei lá. Se eu clicar aqui, o que que vai acontecer? Ah, não diz nada, né? Não fala nada. Ah, deixa eu ver esse aqui. Aqui, eu não sei. Bloquear que eu não quero cookies na minha máquina. Material grátis. Acesse. Língua portuguesa. O que que vai aparecer? Com duas páginas. Ah, aqui... Audiobook, curso online. Tudo sobre o concurso. Bora ver aqui. Eu tô falando de uma pesquisa bem simples. Arquivologia. 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 Futura da comunicação digital. Então... Não, não. Isso aqui é outra coisa. Aprovando. Ó, isso aqui não pode, tá? Gente. Rateio. Não é bom vocês entenderem. Tem que ser tudo que... Tudo. Na verdade, pelo que eu tô vendo assim, não tem muito o que procurar na internet. É... O único... O único jeito mesmo de vocês procurarem seria nos grupos de vocês aí do... Do WhatsApp. Ou então... Ir nesses cursos aqui, ó. Bora ver. Focus. Focus Concurso. Olha aí, ó. O Focus Concurso. Parece que ele tá com uma... Promoção. Olha aqui, ó. Isso é muito legal, cara. Olha. Parece que... É 49,90. Esse sim é uma boa pedida. Olha aí, ó. Não tá falando? 49,90. Viu? Quero adquirir assinatura compartilhada. É você e mais... Ó. É você... Aí, cara de vendas aqui. Desce, caramba. Ah, não. É que... É você e mais três. Pô, isso aqui é show de bola ali. 49,90 por mês. Isso aqui é muito bacana. Tá aí, ó. Você tem um curso. Legal. E não é pirataria. E não é pirataria. É oficial. Tá aqui, ó. Aí tem que... Melhor... Prêmio, uma conta e três acessos. Olha aí, ó. Olha aí. 12 de 59. Se for três pessoas, cada um paga vinte pau, bicho. Por mês. E tem... É de um ano, né? Assinatura... Acesso limitado durante dois anos. Assinatura de dois anos. Essa aqui eu não sei se é... Dois anos. Dois anos. Não entendi essa assinatura. Prêmio. Aqui ela tem mais... Ah, tá. No caso aqui, ó. Você pode fazer a de um ano. Olha. 49,90. Essa aqui, ó. Limitado, limitado. Acesso limitado. Acesso acelerador de vídeo. Aí, se você pegar essa aqui, que é prêmio, ela tem muito mais coisa. Bom, nos cursos completos, como estudar. Acesso ao banco de questões. Simulado. Aula de estuma prêmio. Grupo de prêmio. Telegram. Imersão, método, foco de aprovação. Cara, isso aqui é muito legal. Pronto. Porra, não tô doido. Uma coisa dessa aqui. Entenderam, galerinha? Ela ficou longa. Porra do vídeo. Desculpa. Mas, enfim. Então, resolvi a paradinha. Tanto do meu colega lá. Que quis como é que estuda. E o outro é... A menina lá que ela ficou assim. Não sei como é que se planeja e tal. Eu montei aqui uma coisa. Sei que tá... Tava meio mochuruca. Mas, desculpa. Eu vou prometer. Eu vou tentar fazer vídeos menores. Porque... Tem gente que é chata pra caramba. Eu penso assim. O YouTube é democrático. Tem todo tipo de canal. Aí o cara acessa o meu canal. Ele fala assim. Cara... E nem assiste. É o cara que só quer fazer... Perturbar. Eu vejo os caras fazendo vídeo. Eu vou falar o quê do cara? O cara tá chocado a fazer o vídeo dele, pô. Aí o cara entra no meu vídeo e fala assim. Quem é o idiota que vai assistir 27 minutos de vídeo e perder a vida? Cara... É só tudo assistir. Tá? Eu tô só respondendo aos haters. Tá bom? É isso, galerinha. Desculpa o tempo do vídeo. Mas, eu me empolguei. Enfim. Ainda vou fazer mais dois vídeos. Hoje. E postar esse. Tá? Então... Acho que ninguém chegou até aqui. Então, eu tô falando sozinho. Se alguém chegou. Se alguém tem esse... Se tem esse lobo solitário. E quem ficou até aqui. Deixa qualquer coisa nos comentários. Inscreção no vídeo. Na descrição desse vídeo. E é isso. Tá bom? Valeu. Obrigado. Boa. Bons estudos. Boa luta. E é isso aí, galera. Tem que estudar mesmo. Valeu. Tchau.